Na manhã dessa segunda-feira, hoje estamos aqui em Porto Nacional com o deputado federal Osíris Damaso, com o prefeito Rony Ivon Maciel e também com o vereador Soares Filho, trazendo uma novidade para a população portuense e também distrito de Luzimangues. Deputado, você pode explicar para a gente e para a população que nos assiste nesse momento qual novidade o senhor está trazendo hoje para os munícipes portuense e de Luzimangues? Primeiro, eu quero agradecer ao prefeito Rony Ivon por estar me recebendo aqui, junto com o nosso vereador Soares Filho, atendendo a solicitação do nosso vereador Soares Filho, eu trouxe a informação ao prefeito de uma emenda de transferência especial de R$ 350 mil, que é para poder construir uma rodoviária em Luzimangues. E eu trouxe junto com isso, que o Soares não estava sabendo, mas de surpresa para o prefeito, mais uma emenda de R$ 250 mil para o custeio da saúde, para nossas UBS. Então, eu quero ajudar a Porto Nacional, acredito na gestão do Rony Ivon, sei que é um homem sério, um homem determinado, que vai fazer uma grande administração. E eu, como parlamentar federal, como representante do povo do meu estado, eu quero ajudar todas as cidades da melhor forma possível. E em Luzimangues nós vamos ter a parceria com os nossos vereadores, junto com o prefeito, para poder fazer o melhor pela população também de Luzimangues, que é um distrito importantíssimo da nossa querida Porto Nacional. Prefeito Rony Ivon, o senhor sendo pego de surpresa com o aporte desse financeiro vindo do deputado federal. Para o senhor, como é que vê hoje essa iniciativa do deputado em estar destinando esse recurso para o município? Se toda segunda aporte pudesse ser assim, com certeza seria muito bom. Quero agradecer, primeiro, a Deus por esse momento e dizer ao deputado federal Zidamas, que a gente já acompanha e reconhece pela pegada do trabalho dele no estado Tocantins, dessa surpresa aqui para nós, que é uma ajuda no custeio, um valor de R$ 250 mil para o custeio da nossa saúde. E um trabalho que já vinha sendo feito pelo nosso vereador Soares, que ele estava pleiteando uma emenda junto ao deputado, que é um valor de R$ 350 mil, que será para a nossa subrodoviária lá em Luzimangues. Então, para nós, é uma satisfação receber o deputado aqui em Porto Nacional, dizer da nossa gratidão, do nosso município, pelo reconhecimento, pelo seu trabalho, dizer que ele, como homem que realmente procura realmente no seu dia a dia honrar a nossa população do Tocantins, vem aqui a Porto Nacional hoje, dessa manhã de segunda-feira, trazer boas notícias para a nossa cidade. Então, a gente já quer agradecer e levar, deputado, a nossa gratidão ao senhor, que Deus possa abençoar, continuando dando a sabedoria para o senhor cumprir com o seu mandato, para que o senhor tenha esse compromisso tão forte com o nosso povo, e está honrando. Muito obrigado. Vereador Soares Filho, população portuense, também de Luzimangues, hoje pegando de surpresa com essa ação do deputado Zidamas, que foi uma solicitação sua. Você tem a falar sobre esse assunto e o seu empenho também, o seu trabalho junto à Câmara Municipal, em favor de Porto Nacional e Distrito de Luzimangues. É, agradecer, primeiro a Deus, e agradecer também aquelas pessoas que estão lá, nos representando na Câmara Federal, como é o deputado da Maz, e hoje, no nosso município, o prefeito Ronivon. Eu fiz essa solicitação, por entender que Luzimangues é um distrito que cresce, e que tem já demandas muito grandes, de pessoas esperando ônibus na beira da pista, pessoas que às vezes trabalham em Paraíso, que faz a rota interestadual. E eu, percebendo isso, procurei um parlamentar que pudesse atender já de imediato, que foi o que fez o deputado da Maz, que foi uma coisa de 30 dias, ele já ligou dizendo que o recurso já estava empenhado para o município de Porto Nacional, no sentido de fazer esse aporte para a gente ter o nosso ponto de referência, que é um terminal rodoviário de pequeno poste, para quem chegar ali e saber onde parar, onde vai desembarcar, onde vai embarcar. E já, prefeito, quero também dizer que a gente já pode fazer também os trâmites com a ANTT, que é para poder fazer com que Luzimangues seja um ponto de referência. Hoje não é, às vezes o ônibus não para, as pessoas pedem para lá em Palmas, por conta que não tem nenhuma tratativa com o município de Porto Nacional. Eu creio que a partir dessa emenda e dessa obra, Luzimangues vai continuar crescendo, se desenvolvendo ainda mais. Deputado, para fechar, essa surpresa dessa segunda-feira, sua visita ilustre hoje aqui na Prefeitura de Porto Nacional, existe já uma previsão, o dinheiro já está liberado para o município, já pode utilizar esse dinheiro, iniciar a licitação para a construção dessa obra? Olha, esses 350 mil é transferência especiais. Logo que o governo, foi liberado o orçamento para o governo agora, logo que ele começar a pagar as emendas, ele já transfere esse recurso de fundo a fundo, fundo da União para os municípios. Então, vai cair na conta da Prefeitura os 350 mil reais, como os 250 mil que vêm para a saúde básica. Então, eu acredito que nesses próximos 60 dias, o recurso vai estar na conta da Prefeitura. Eu sou Alessandro Ferreira, direto aqui da Prefeitura em Porto Nacional, para a Agência Tocantins. 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 Legenda Adriana Zanotto